Abertura Bom pessoal eu sou o Rui e cá estamos nós mais uma vez para jogar um jogo de Fifa Pois é estamos aqui com a equipa do Benfica Vamos para cima deles Porque senão se não formos nunca mais ganhamos um joguinho Ah pois estamos aqui com o Benfica Desta vez agora é com o Benfica Pá temos de mudar ainda pode ser sempre Real Madrid e tal Isto aqui é o Renato Já tem o Renato cá Olha o Renato É o Renato Sanches Olha o Renato ali Renato Isto é uma máquina Isto é uma máquina pessoal Renato Sanches É um monstro Isto é um monstro Do futebol Contra a Polónia Jogar contra a Polónia Vamos embora pessoal Olha aí está Benfica a jogar Benfica a ganhar Benfica a jogar Olha para isso Olha para isso Olha para isso Olha ali Parecia É canto já Já temos um canto Ok então Pessoal Pessoal Pera aí Pera aí Calma lá Calma lá Calma lá Pera aí Puts Estão muito nervosos Estão muito nervosos Estão muito nervosos Este Renato É pá Para lá o jogo pá Isto deixa de se ouvir. Não. Ai o caralho. Olha, olha. É por causa do Windows isto é. Vai acabar agora. Ai ai. Se consigo. Desculpe, Marcelo. Acho que deu aqui um bug no som. Não. Estamos aqui de novo. Não. Olha ai Lewandowski. Lewandowski. Polonia é uma seleção muito forte pessoal. Se Portugal for chegar contra a Polonia está lixado. É o mesmo. É o mesmo, é o mesmo. Polonia é lixado. Olha ali. É o nosso. É o nosso. é o seu. É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. O que? O Robert Lewandowski. Oh, oh, oh. Ai o que caraça! Lewandowski é maluco. Não. Ah bom, eu estava a ver que o gajo estava se a esquecer. Já se estava a esquecer. É... não é bom. Lewandowski, Lewandowski. Tem a equipa toda de Lewandowski. Não. É outro, outro cantinho. Não é bom. Olha o Renato, olha o Renato. Olha, deixa o Renato jogar. Mas ainda tem um pouco de força. Olha ali. Renato, Renato. Renato, Renato. Renato, Renato. Renato Sancho. Renato Sancho. Ele está voltando a uma olhada legal para o jogo. Interceptando e consegue ter o tempo para o seu time. Olhe para este Lewandowski. Queres arrematar é um perigo. Vá. Volte no novo. Létrame novamente. Outra vez na Lewandowski. Ai o cara a seguir levando a nossa... Ainda a cortar as pernas... Ainda a cortar as pernas... Não... Queira o futebol em frente... Faltou... Fora de jogo... Choveu... Acho que foi fora de jogo... Aperta-lhe-se aqui. Outra vez o cabrão do Lewandowski. Renato! Renato! Este é o trabalho do Renato. E Jonas de um cabrão. Double. Oh não! Assinou. Assinou, vamos lá. Olha para isto. Olha para isto. Olha ali. Jonas! Já está lá dentro. Jonas, putz. Está lá dentro. Se não fosse quem? Este está na imagem. Este gajo está na imagem e fez tudo. Que bom o gol foi. Eu faço o remato de 6, eu esqueço. Eu acho que fazes tudo. Que bom. Ai ai. Veio ganhando outra vez a bola. Olha aí. Olha aí. Olha aí o perigo. Olha aí o perigo. Não. Que bom. Vamos lá. Estou indo para o bar. Ai o caralho. Cortaste as perninhas. Não! Não! Nós não marcas-me aí. Vamos embora pá. Outra Polonia. Mas isto é assim. Vocês é que escolhem aí tudo. Outra Polonia. Isto agora é assim. Não sabia por cá. Não sabia. Obrigado por me terem informado. Não sabia por cá. Não, não. Tá bom. Tá bom. O Polonia já foi colocado. Um substitução agora. Foi uma performance muito ruim. Um player que está muito melhor. Então talvez um gol de novo. Só um gol de novo. Olha o Lewandowski. Não olha nada. Estão. 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 Ai por amor de Deus. Eu não fiz nada. Não cliquei para passar a bola. Estão. Estão chegando. E tem-se foi o quê? Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai Eliseu. Ai Eliseu. Ai Eliseu. Olha o Eliseu. Ai Eliseu. A jogadora. Tão bem Eliseu. Olha o Renato aqui já. Aqui pá. Ali. Não. Não. Olha o score que foi. Put inside in the lead. Olha aqui. Olha ali. Olha ali em cima. Bem visto. Merece. Merece. Sabe o que ele ia marcar? Não. Tá bom. Pra mim tá bom. Pra mim chega. Uau. Puxa a guitarra. Puxa a guitarra. Puxa a guitarra. Puxa a guitarra. Quem está? Robert Lewandowski. Vai passar já. Não passou. Também não. Também não. É fora de jogo. Espera ai. Calma ai. Tudo dentro das regras. Então, o que é que foi isto? Me dei um cabo do Renatozinho. Tem uma vez que vão sofrer. Tem uma vez que vão sofrer agora. Tem uma posse. Um oponente. Um oponente. Ah, Renato. Agora foi mal. Agora foi mal. Pensei. É capaz de estar fora de jogo. Acho que não estava. Tinha de ter marcado. É sim. Se estivesse fora de jogo e se marcasse gol, já era o gajo que sinalava fora de jogo. É o piso a marcar. Olha ali, olha ali ao cantinho. Ele está chegando. O piso a marcar. O piso a marcar. É o piso a marcar. É o piso a marcar. O piso a marcar. Não, não, não. Os gajos estão a subir todos os brancos. O cara é esse. O quanto os gajos subiram todos. Já bem está. Esse cara é um golinho. Eu já percebi. Dei pressão, não fiz. Está bem. Não deu-lhe aos pontapelho. Estava a fazer pressão. Está bem. Não preciso do Jonas para não fazer carrinhos. Tenho pessoal a defender. Não importa. O que é que é isto? Olha, o Renato Zinho estava a pedi-la. O Renato é que eu merecia. O Renato Zinho estava a fazer uma assiste para o golo. Olha ali. É espetáculo. Isto é uma máquina. É uma máquina. Olha ali. Faz tudo. Este cara faz tudo. Jonas putz. Jonas. Mas quem é que mereceu o golo? Este rapaz aqui da direita. Que é o rapaz. Ele é que ele passou a bola. O Renato Zinho de Sanchez. Apoio. Olha aqui. Olha aqui. Olha ali. Merece. Agora sim. Ai. Vem ao bar. Olha aqui. O que é que vai ficar na direita? Não. 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 Lewandowski agora está a aparecer pouco. O que é que se passa ao Lewandowski? Não! É isto. Se é que se tira uma bola. E está certo no seu jogo hoje. Quem é que se tira? Quem é que há de passar? Ui! 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 Malhotos! Isto já merecia isto. Vejam bem. Olha ali. Primeira. Renato Zancho. Ui! Renato! Ganhei! O gajo saiu. Olha que giro. É muita sova. Os gajos quando te levam muito na boca. Começam a perder a consciência. Começam a perder a consciência. Isto é... É como na realidade. Começam a perder... Epá! Não. Se calhar vou-me embora. Não. Não. Acho que é o melhor. É o melhor. É o melhor é o que todos fazem. Não é? Pessoal. Foi assim o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se quiserem que eu traga mais equipas. É só dizerem. Escrevam aí nos comentários. Que equipas é que querem que eu traga. Aqui ao FIFA. Pá! Já sabem. Apoiarem com o like. E... Pá! Subscreverem o canal. Também é muito importante. Mas agora neste vídeo. Se quiserem que eu traga mais equipas. Tipo. Eu já trouxe o Benfica. Eu já trouxe Portugal. Real Madrid. Se quiserem mais equipas. Digam aí que equipas é que querem que eu tragam. E...pá! Foi assim pessoal. O vídeo de hoje. Partem-se bem!